Bruna Gerham Bruno Gerham escreve G U E R I N é difícil de se tratar é é atenção é Is it to say no? Muito bem, tá linda, tá incrível, com a voz no lugar, sentimento certo. Parabéns ao máximo, tá? Parabéns. Quando eu fiquei sabendo que ia ter audição e eu assisti o filme, foi muita coincidência porque eu tava muito nesse momento de... de protestar, de achar um absurdo, de achar tudo que tá acontecendo, esse capitalismo maluco, sabe? Eu tava quase entrando na onda dos hippies, mas assim, comigo mesma. Era um questionamento que eu tinha comigo mesma. É quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, se não for agora, é muita coincidência, eu preciso fazer isso. Eu sou Bruna Guerrão, tenho 25 anos, sou de São Paulo. Cheguei no Rio faz três semanas, tô morando aqui por causa do Hair. Eu fiz ballet clássico desde os cinco anos de idade, mas eu me formei como atriz mesmo. Eu canto faz uns três anos, três, quatro anos que eu faço aula de canto, em São Paulo mesmo, com a minha professora Amélia. E de musical mesmo, eu fiz musicais em São Paulo, nunca tinha feito aqui no Rio. É a minha primeira vez aqui. Eu sou da tribo, eu faço uma hippie da tribo e eu faço a mãe do Claude. E a mãe tem, na verdade, a visão, a visão dos pais mesmo daquela época. Ou seja, é o olhar, é o contraponto, é o outro ponto de vista do Hair. Ai, eu tô morta! O que está acontecendo nesse quarto? O que é isso? Que cheiro é esse? Eu me inspirei completamente na minha mãe. Esse negócio, o que que tá acontecendo neste quarto? O que que é isso? É bem a minha mãe. E agora até a gente acabou de marcar uma outra cena, que é o Claude sonhando com os pais, que não tem muito a ver com o que a gente fez na outra cena, que é uma cena mesmo de alucinação, quem tomou o LSD e tá maluco. Então, a mãe é diferente, assim, que eu adorei fazer, porque é uma coisa mais serena, porque eu tô lá em cima da comédia e essa cena é mais serena e eu adorei fazer. Are you ready? You can see?